E eu brinco que se fosse pra deixar no berço eu tinha comprado um edredom, né? Não tinha feito uma filha. Rezar pra que fique, né, gente? Porque ultimamente ela só quer colo, só quer o colo. Quem fez o cocô? Eba! Ai, eu amo tomar banho com a mamãe. Eu amo! Bom dia, gurias! Começando mais um vlog pra vocês aqui no canal. Ó, vida real. A mamãe que acabou de levantar, ainda nem lavei o rosto direito, nem tomei café, mas eu quero gravar um vlog pra vocês. Bem realzão, assim, da nossa rotina, como é que tá sendo. Cecília tá com 22 dias hoje, tá aqui mamando. Aqui, né, minha filhota? Ela já tá comprida, gente. Fomos no pediatra, mostrei pra vocês, ela já cresceu 6 centímetros desde que ela nasceu. Ou seja, ela já tá com 50 centímetros, tá grandona. Mas ela ainda tá com 2,7 quilos. Então, ela é magrinha, né? Ela é comprida e magra, igual a mãe dela. E aí, quero gravar pra vocês como é que tá sendo, nossos dias, nossa rotina. Cecília, como eu falei pra vocês também no vlog anterior, ela tá sofrendo com cólica. Então, temos noites piores, noites melhores. Né, meu amorzinho? E ela tá passando bastante tempo no peito, é a única coisa que acalma a cólica dela, né? Além dos remedinhos que a gente já tá dando. Então, ela fica muito tempo no peito, dorme praticamente só no colo durante o dia. E tudo bem, gente, não tem problema. Eu sei que tem gente que vai falar, ah, mas vai criar vício, tem que deixar chorar, tem que deixar no berço. E eu brinco que se fosse pra deixar no berço, eu tinha comprado um edredom, né? Não tinha feito uma filha. Então, a minha vai ficar no colo, sim. E eu tento olhar pela perspectiva de que bom que eu tenho o que ela precisa, né? Que é o mamar, é o colo, o carinho. Ela passou nove meses no colo, né, gente? Ela passou a vidinha dela inteira no meu colo, dentro da barriga. Então, faz somente 22 dias que ela saiu da barriga. É muito injusto a gente querer que eles fiquem no berço a todo custo e entendam que ficar no berço é bom tanto quanto ficar no colo, né? A gente, quando a gente tá mal, a gente também gosta de estar junto com as pessoas que a gente ama. A gente também gosta de estar no aconchego das pessoas que a gente gosta. Quando eu tô mal, quando eu tô com dor, eu gosto, né, quando eu moro com meu esposo. Então, eu gosto de que ele me mime, eu gosto de ficar deitada no ombro dele. Eu gosto de, quando a gente tá na cama, eu deitar no colo dele, no peito. Então, assim, se a gente que é adulto, né, quando a gente tá malzinho, a gente gosta de estar com as pessoas. A gente gosta de carinho, a gente gosta de colo. Imagina um serzinho de 22 dias, né, gente? Meu Deus, nem sabe que nasceu ainda. Então, eu sempre olho por essa perspectiva, que bom que eu tenho o que ela precisa. Então, embora eu já tenha ouvido muitos palpites de Ai, não, cólica é normal, deixa chorar um pouquinho no berço, não tem problema. Aqui em casa, esse tipo de técnica não funciona. E tá aqui a nossa picheja mamando gostoso, né, filha? E mama, viu, gente? Mama que nem não sei o quê. E aí eu vou gravar, então, o nosso dia. Só esse vídeo aqui já deu quase 4 minutos de bate-papo com vocês, mas não tenho pressa. Quero gravar nosso dia, gravar como é que vai ser. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. E aí Eu vou gravar nosso dia, gravar nosso dia, gravar nosso dia. Vamos fazer massagem nessa barriguinha, filha? Vamos fazer massagem? Vamos, né? Assim, ó, eu faço caminhando, sabe, ao redor do umbigo dela? Pra gente ver se consegue liberar um espum aqui. Né, picheja? Aproveitar que ela não tá muito irritada. Pra mamãe fazer massagem nessa barriguinha. Sempre ao redor do umbigo. O umbigo dela tá aqui, ó. Então, ao redor do umbigo. O ideal é fazer sem roupa, tá, gente? Mas a Cecília odeia fazer sem roupa. Então, eu não vou irritar ela, mas que ela já tá irritadinha. Vou fazer com roupa mesmo. Ela não gosta de ficar sem roupinha. E a gente vai tentando fazer massagem nessa barriguinha. Ai, que chorinho! Que sono, filha! É, ó. Abri aqui o macacão. Fazer massadinha nessa barriguinha. É. Gente, deixei a Neneca com a minha mãe. Ela ficou lá. Agora eu tô aqui na cadeira. Inclusive, ó. Tem um monte de roupa da minha mãe pendurada aqui na cadeira. Que ela tá dormindo aqui, né? Então, aí pra não amassar as camisas, ela deixa aqui. E eu vou trabalhar um pouquinho agora. O Bruno tá viajando. Então, como ele tá fora, eu preciso dar uma mão pra ele nas coisas do administrativo da empresa. Se vocês não sabem, o Bruno tem uma empresa de engenharia. Então, agora, ó. Vou fazer aqui as partes que precisa no computador, enquanto a Cecília tá lá com a minha mãe. Tomara que ela fique de boa lá e eu consiga antecipar as coisas pro Bruno por aqui. A vida da mãe que a neném dormiu. Ela dormiu meia hora com a avó. E já voltou pro TT dela. Já voltou pro TT dela. Não, não. Sim, sim. A mãe ajuda. Ela perde o bico. Às vezes tem que ajudar ela a pegar o bico de novo. É, tem que ajudar. Continuo aqui trabalhando com a Neneca aqui. Eu uso a almofada de amamentação, ó. Aí a gente segue a vida. E seguimos aqui, gente. Neneca no colo. Hora do almoço. Eu vou comer sopa. Minha mãe até fez franguinho e macarrão. Mas eu não vou comer o macarrão. Vou ficar na sopa mesmo. Porque eu tô tentando ter uma alimentação mais leve e sem muito industrializada e tal. Pra não dar cólica nela, né? Não sei se adianta, mas... Nosso papel a gente faz. Então aqui é uma sopinha de legumes e macarrãozinho. E a Neneca segue dormindo no colinho. Agora, depois do almoço, eu vou continuar trabalhando aqui em algumas coisas no computador. Coloquei a Neneca aqui, ó, gente. De ladinho, com o travesseiro. Com o ruído branco aqui. E rezar pra que fique, né, gente? Porque ultimamente ela só quer colo. Só quer o colo. Mas tá de boa aqui. Então, enquanto ela dorme, a mamãe continua trabalhando mais um pouquinho. Você acordou, princesa? Você acordou, minha vida? Oi? Oi, boa tarde. E aí, gente? Tarde, amor. Pronto? Pronto, 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 pronto. Ai, meu Deus. Pronto? Pronto. Tava gostoso o soninho? Ai, tava gostoso o soninho, mamãe. Eu dormi bastante. Ai, né? Com fólica. Vamos tomar remédinho? Já é hora de remédio. Vamos, mamãe vai dar. Mamãe vai dar remédinho pra tua dorzinha. E eu dou remédinho? Sim, eu dou. Vamos trocar a fralda também? Vamos. Dorzinha, sai da minha barriguinha. Sai da minha barriguinha, Dorzinha. Meu Deus. Não, Dorzinha. Vai embora. Ai, meu Deus. Pronto, filha. Quer a Tetê? Você quer? Tá chupando a mão? Você quer a Tetê da mamãezinha? Você quer a Tetê, filha? É? Você quer? A mamãe dá. A mamãe dá. Eu dou. Tá, a mamãe dá um Tetê pra você acalmar. Eu dou o Tetê. Sim, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Ai, que delícia esse Tetê, mamãe. Delícia de Tetê. É, delícia. Tá bom. Abre a boca de jacaré. O bocão de jacaré. Cadê? Cadê o bocão de jacaré da Cecília? Ai, que delícia. Assim que daí não dói o peito da mamãezinha. Foi? Pegou? É, amor. Opa, escapou. Abre o bocão. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Não precisa chorar. Não precisa chorar. Não, não precisa. Não precisa chorar. Tua mamãe tá aqui. Não precisa, né? Mamãe cuida. Uhum. A mamãezinha cuida dela. Uhum. Vamos trocar a fralda, tomar remédinho, né? Vamos, minha vida. Vamos? Hum, gostosa. 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 Antes de alguém emendar outro sono, vamos trocar a fralda? Vamos? Não gosto, eu sei. Mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Se a mamãe tá aqui, mamãe tá aqui, é só trocar a fralda. É rapidão. É rapidão pra trocar a fralda, filha. É rapidão pra trocar a fralda. É rápido, mamãe. Vamos fazer rápido. Já vai dar o TT de novo. Já, já vai dar o TT de novo pra Cecília. É, amor, eu também não gosto de trocar de roupa todo tempo. É ruim, né? É ruim, filha. Eu sei, mas a fraldinha é rapidão. A mamãe vai trocar a fralda rapidão. Rapidão, quer ver? Você nem vai ver. Vai piscar e já vai acabar. É rapidão, filha. Vou pegar o lencinho. Vamos? Você já vai ver que já vai acabar. Um, dois, três. Quem fez o cocô? Eba! Eba! Mamãe adora quando tem cocô. Adora, meu amor. Eba! Cocôzão. Cocôzão da minha pipi. Cocôzão da minha nenéca. Hein, filha? Fez um cocô? Eba! Vamos limpar bem, então, né? Vamos limpar bem limpinho essa pontinha linda aqui da mamãe. Vamos limpar. Quando faz cocô tem que descer bem limpo. Bem limpinho, mãe. Ai, que fralda suja, a porcaria. Que fralda suja, mãe. Vamos limpar mais um pouquinho. É. Vamos limpar mais um pouquinho essa perna, essas dobrinhas. Ui, filha. Você quer fazer? Oh, meu Deus. Você nunca fez dessa? Você fez agora? Cocô na coberta. Hum, tá bom. Não tem problema. Você quer fazer mais, amor? Mamãe limpa aqui, ó. Pode fazer. Não tem problema, não. Foi. Vamos pôr a fralda embaixo, então? Se você quer fazer mais um cocôzinho. Vamos lá? Foi. Ah, eu vou fazer massagem na barriguinha. Eba! Pum, filha! Eba, eba! Mais um pouquinho. Não? Não, já passou, já passou. Não precisa chorar. Não precisa chorar. Não. Não precisa chorar. Foi? Não tem mais cocô? Era só pum? Só pum? Deixa a mãe fazer uma massagem rapidão na barriguinha. Barriguinha não está dura, filha. Barriguinha está mole. Sinal que alguém fez cocôzão. Cocôzão. É, amor? Massagem na barriguinha, mamãe faz. É rápido. É rapidão. Rapidãozão. Rapidãozão. Rapidão, mãe. Fala. Mãe, você falou que era rápido. Já está massagem, já está cocô, já está pum, já está tudo. O pacote completo. É, amor. Tá? Mamãe guarda aqui. Vamos guardar a fraldinha, então? Vamos guardar? Vamos, filha. Pronto, pronto. Já terminou. Já parei. Já parei. Já parei. Já, já parei. Já parei. Já parei. Já parei. 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 Pronto, 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 pronto. Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou Pronto, filha, pronto Mãe, demorou demais Já me irritei, não tenho paciência Pra trocar minha fralda Já chega, já tô de sacostinha Já acabou Vamos lá, botar a calça ou acabou, filha Acalça, acalça Só porque tá frio Pra você ficar só de perna pro ar Tá frio, sim Tá frio, tá pronto É, agora a coberta vai ter que dar lá pra vó lavar Que alguém fez um pulo na coberta Isso Pronto Meia por cima da calça Pronto, pronto, pronto Pronto, minha vida Pronto Pronto, mãe, já tá terminando Pronto, pronto, pronto Pronto Ai, meu Deus Você já terminou Acabou, acabou Acabou Eba Acabou, princesa Deu Já foi Já foi rapidão Viu? Rapidão Mãe fala que é rapidão, né? Bom, então Acabou Acabou Se afalda Pronto Vamos tomar remedinho Vamos tomar remedinho E depois um TT Esse remédio doce Você gosta Uma gotinha Duas gotinhas Hum, gostoso Remedinho Pra tirar minha dor de barriguinha Mais uma gotinha Minha vida Ai, três gotas Foi Pronto Ah, caiu tampa Caiu tudo Pronto Desce aqui Depois a mãe arruma Pronto, filha Tira a mão da boca Mamãe, vai dar TT Eu dou, eu dou Eu dou É pra você É teu É tudo seu Tudo seu Esse TT É, tenho Pronto, pronto 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 É seu É seu É todo seu Minha vida É De delícia Oi, mana Vem aqui Pérola Vem Pérola Pérola Vem Tó Vem aqui Vem, mana Vem, amor Oi, mana Filha, mana Hum, cheiro ao ouvido Ai, que cheiro de neném gostoso, né, filha É, maninha Tá tomando TT agora Ai, ai Passou Pronto Já tocou a fralda Já tomou o remédio Agora é só comer 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 E se esse barrigão goido E se esse barrigão goido No amor da mãe E se esse barrigão gordo aqui É, princesa É, minha vida Hum Tá gostoso o TT da mamãezinha? Tá gostoso? Hum Que TT mais gostoso Mamãezinha Gente, ela fica com o cabelo todo arrepiado Que ela dorme E aí fica Hehehe Diga, você para de rir da minha cara Com meu cabelo despenteado Você me respeita, mulher Você me respeita com meu cabelinho Você me respeita Hum, tá aqui, ó Amei, né Nenéca é mamando no colo da mamãe Eu uso poltrona Essa almofada amamentação Que é tudo de bom, gente Tudo de bom Gente, ainda não saiu o tour pelo quarto Porque o quarto ainda não está pronto, tá? É por isso que não tem tour pra vocês ainda Diga, mas quando o quartinho ficar pronto Vai ter tour Pode ficar tranquila, gurias Vai ter tour Uhum A mãozinha fechada De quem tá com fome Pode mamar bastantão E olha só Enquanto a Nenéca tá aqui Deitadinha na poltrona Na poltrona não Na almofada amamentação A Tia Lini veio fazer o quê? A unha da mamãe em casa, né? Veio salvar Ó A gente vai fazer Esmaltação de em gel Pra durar mais tempo E também não ficar o esmalte molhado Enquanto eu preciso pegar a Cecília E aqui é que ela tá fazendo unha da minha mãe Aqui Trabalho em equipe, né filha? É, por sua causa Por sua causa Que a mamãe não consegue ir lá no salão E ela vem aqui Um dia todo Cuidando da minha pequenininha Já fiz as unhas, ó Gente, pintei assim de rosinha mesmo Deixei bem curtinha E a minha pituca tá aqui, gente No colinho Acorda e dorme Acorda e dorme Acorda e dorme Eu tenho tentado deixar ela bastante No colo Pra ela fazer as sonecas bem certinha Porque Eu sei o quanto é prejudicial Pro bebê Quando ele não dorme as sonecas Durante o dia e tal Mas infelizmente a nossa pituquinha Tem cólica Então ela se contorce Se remexe de dor Aí ela tá dormindo Acorda com dor Então bastante Bastante tempo assim Eu tenho ficado com ela no colo Ou minha mãe fica com ela no colo também Porque eu sei que dessa forma Ela dorme muito melhor Do que se deixar no berço Ou na cama Enfim, né? Mas faz parte A gente não tá reclamando não, né? Pituca Não tá reclamando não Ó, ela quer peito Quero peito, mãe Cadê meu TT? Ó a boquinha procurando Ó a boquinha procurando o TT Então... Pera aí Eu vou dar o TT Já vem Pronto Desse lado Gravando com a mão direita Eu consigo falar melhor com vocês Praticamente o dia hoje foi Cuidar dela E deixar ela Bem alimentada, né filha? E ela mama Parece que essa menina não tem fundo, gente Ela mama Mama, mama E não é tipo Só chupetando, não Ela mama Dá pra ver assim Que ela faz Sucção nutritiva Que chama, né? É por isso que eu tô crescendo bastante É por isso que eu tô crescendo bastantão Vou ficar grande, né filha? Essas roupinhas que estão tudo Com as mangas dobradas Vão servir tudo Porque eu vou ficar bem grandona Né, princesa? Quero ver se ela dorme mais Pelo menos uma horinha Mais ou menos Antes do banho Agora são umas 5h30 15h para as 6h E geralmente 6h30 É o horário que eu faço Rotina noturna com ela Inclusive até quero Gravar pra vocês Um vídeo Só da rotina noturna Pra deixar registrado Aqui no canal E tal Mas Eu vou gravar hoje Um pouquinho também Só não com tanto detalhe, né? Mas quero gravar A rotininha dela Do banho Massagem, né filha? Então fiz a unha As meninas vieram aqui Dei um pulinho no correio Acabei não mostrando pra vocês Mas fui rapidão Fica pertinho aqui de casa O correio Então fui lá E agora estamos aqui Com essa pituquinha Mamando Acordadíssima Enquanto isso A mamãe fica o que? Admirando a beleza Dessa princesa Admirando a beleza Dessa princesa Maravilhosa aqui Que não tem, gente Não tem como não ficar Babando na cria Sério Banho Na nossa neném Minha filha Chega a dormir, gente Tomando banho Chega a dormir Tomando banho E mamando Né amor? Ah, eu amo tomar banho Com a mamãe Eu amo Né princesa? Chega a dormir Tomando banho Mãe Amores Voltei aqui Conversar um pouquinho Com vocês É difícil eu gravar A rotina da Cecília Porque sempre Nesse horário da noite É quando ela tá Mais cansada Ela não gosta De trocar Ela ama tomar banho Vocês viram que Ela quase dormiu No meu colo Mas ela não gosta De trocar de roupa Colocar fralda Então ela sempre Chora muito Nesse momento E aí é o momento Que a gente quer fazer As coisas rápido Pra que ela pare De chorar, né? Então Eu não vou ficar Também gravando O desespero dela Mostrando a Cecília Num momento De vulnerabilidade Ela já tá Com dorzinha Com cólica Então já dei remédio Já tá tudo certo Ela já tá aqui Mamando de novo Que essa menina Vive assim, né? Coloquei um pijaminha E uma sementinha De ervas, ó, gente Coloquei aqui Uma sementinha É uma cinta De semente de ervas Que me disseram Que é muito bom E aí ela Acalma E dorme Toda noite É uma incógnita A gente não sabe Quanto ela vai dormir Como ela vai dormir Tem noites melhores Tem noites piores Agora é mais ou menos Sete e meia da noite Que é o horário que Eu dou banho nela Entre seis e meia Sete horas Eu dou banho E aí a gente Já faz a rotininha dela Então aos poucos Então aos poucos Ela vai entendendo Que é banho Remedinho Mamar E dormir Então eu deixo tudo apagado Agora estou aqui Com as luzes Um pouco mais acesas Mas eu deixo quase tudo apagado Eu tenho esse Essa luminária aqui, ó Que agora ela tá Com a luz bem forte Mas ela fica bem fraquinha Vermelha Então fica bem leve Mal dá pra enxergar Mas eu deixo acesa Porque durante a noite Eu fico conferindo O narizinho da Cecília Ver se ela tá respirando Ver se ela não tá Sufocada com alguma coisa Se ela não colocou A mãozinha na frente do nariz Ou se ela não virou O rostinho pro lado Enfim, né? Coisas de mãe De primeira viagem Mas eu deixo Levemente aceso A luz bem fraquinha Vermelha Só pra eu conseguir Vigiar ela, né? E aí ela tá aqui Tá acordada ainda Por isso que eu tô falando Mas nesse momento Eu ligo o ruído branco Que é esse aparelho aqui Que vai cair Caiu, peraí É esse aparelho Ele tem até uma lanterna Que eu tô usando agora Mas dá pra desligar também, ó Ele desliga E aí, gente Meu cabelo tá horroroso Mas eu vou lavar amanhã Relevem E aí eu uso esse ruído branco aqui Eu tenho dificuldade De gravar com a mão esquerda, gente Tá? Então por isso que às vezes Eu fico meio atrapalhada Quando eu tô gravando Com a mão esquerda Quando ela tá mamando No peito direito Eu fico com a mão direita nela E tem que gravar com a esquerda Eu fico meio atrapalhada Porque eu sou destra, né? Não sou canhota Então eu fico meio Zarolha Enfim, é esse aparelho aqui A gente comprou Pelo Mercado Livre mesmo Ele carrega Como se fosse celular Por aqui mesmo USB E ele tem vários sons Eu acho que eu já mostrei pra vocês Acho que lá no Instagram Nem sei se foi no Instagram Se foi aqui no YouTube Mas, enfim Carrega vários sons E aí eu sempre deixo tocando O som do coração Quer ver? Ó Como se fosse a batida De um coração Mas ele tem vários outros Ó Som de chuva Enfim Ele tem Várias opções E aí eu sempre deixo aqui Junto com Cecília Porque É muito bom pra Ruído externo Assim, né? Tipo Se a gente faz algum barulho Lá embaixo Depois que ela já tá dormindo Quando o barulho tá aqui dentro Com ela Dá uma amenizada No barulho externo Pra ela não acordar Enfim, gente Aí ela tá aqui Mamando Com a cintinha De semente De ervas Que é erva de camomila Erva doce E não me lembro mais Que foi a Mayra que deu Minha super amiga E assim se encerra A nossa noite, gente Então Quero gravar pra vocês Um vídeo Só da nossa rotina noturna Pra ver se eu consigo Deixar registrado Mais momentos Mas a rotina noturna É mais difícil de gravar mesmo Justamente porque é um momento Que eu quase não converso Então quando ela tá dormindo Eu fico quietinha Não falo com ela Justamente pra ela entender Que é o horário de dormir Mas é isso, gente Espero muito que tenham gostado Do vlog até aqui Se inscrevam no canal E não esqueçam De me seguir lá no Insta também Que eu tô sempre compartilhando Tudo com vocês Em primeira mão por lá E espero que tenham gostado Do nosso dia Grudadinhas Que foi assim que a gente Passou o dia hoje Grudadinhas Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau